Olá, bom dia! Retomada da economia. Após meses com as atividades interrompidas, usina reativa produção de aço em Minas Gerais. Novo programa habitacional vai ter o menor juro da história para financiamentos. Casa Verde e Amarela vai facilitar o acesso à moradia para mais de 1 milhão e 600 mil famílias de baixa renda. E veja também, a partir de agora, regras mais flexíveis para o setor portuário e trabalhadores terão mais proteção durante a pandemia. Hoje é quarta-feira, 26 de agosto de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro está a caminho de Minas Gerais. Daqui a pouco, ele participa em Ipatinga, da cerimônia de retomada da produção da Uzi Minas. A nossa equipe já está por lá. Maurício de Almeida traz agora os detalhes ao vivo para a gente. Maurício, bom dia! Tudo pronto por aí? Bom dia, Renata! Tudo pronto para essa retomada da produção. A cerimônia está marcada para começar às 11 horas da manhã. O Alto Forno 1 foi o primeiro a ser instalado na Uzi Minas ainda na década de 60 do século passado. Por isso, ele é considerado um marco da siderurgia nacional. Esse Alto Forno pode produzir até 2 mil toneladas de ferro-guza por dia. Especialistas do setor indicam que essa retomada da produção é um sinal claro de que a indústria do aço está começando a superar a crise que foi provocada pela pandemia do coronavírus. Tanto que agora, no mês de agosto, o índice de confiança do setor da indústria do aço subiu 8 pontos, atingindo 70,8 pontos no acumulado. Esse número é superior ao que foi registrado em fevereiro, em período pré-pandemia. E é o segundo melhor índice de otimismo da indústria do aço desde o início da série histórica. Um sinal que os problemas econômicos provocados para a indústria do aço por conta da pandemia estão passando. Conheça um pouco mais da Uzi Minas, agora na reportagem. O alto forno que vai ser religado é um termômetro do reaquecimento do mercado. Afinal, ele é responsável pela etapa inicial do processo siderúrgico, realizando a mistura do carvão com o minério que cria o ferro-guza, utilizado para produzir o aço. O retorno do alto forno 1 vai nos possibilitar uma produção maior de aço. E com uma maior produção de aço, nós vamos gerar mais produto acabado. Então, Uzi Minas acompanha o crescimento do mercado. Com cerca de 6 mil funcionários, a Uzi Minas, em Patinga, é fundamental para a economia da cidade e também para os outros municípios do Vale do Aço Mineiro. Por isso, a retomada da produção no alto forno 1 é uma boa notícia para toda a região. E Patinga tem aproximadamente 263 mil habitantes. E durante os piores meses da pandemia, a cidade ficou com o comércio praticamente fechado. Nesse hotel, os quartos ficaram vários meses vazios. Um cenário que começa a mudar, devido principalmente ao aumento da produção na Uzi Minas. Com essa retomada do alto forno, nós temos bastante expectativas para que as coisas melhorem. Mas não é só a economia do Vale do Aço que vai ser beneficiada. A exportação do material produzido na Uzi Minas também vai ajudar toda a economia brasileira nesse período de retomada do crescimento. Acreditamos que esse reflexo positivo já vem a acontecer a partir do mês de setembro, porque as estatísticas com relação ao produto interno bruto já vêm melhorando e as expectativas de mercado também. E ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a retomada da economia em um encontro da Associação de Bares e Restaurantes aqui em Brasília. Vamos saber os detalhes então com Luciana Colares de Holanda. Ela está lá no Palácio do Planalto. Lu, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro falou dos impactos da Covid-19 sobre o setor de bares e restaurantes. De acordo com a última pesquisa de serviços do IBGE divulgada no mês passado, houve uma queda do setor de 14,5% em junho, em comparação com fevereiro, quando as atividades ainda estavam funcionando normalmente. Os restaurantes são o segmento que mais impactou nesse índice. Durante a pandemia, eles estavam fechados, ainda que muitos estivessem funcionando para entregas. Agora, com a flexibilização do isolamento social, os estabelecimentos começaram a reabrir, retomar as atividades e o setor começa a ser reaquecido. O presidente se mostrou preocupado com o mercado de trabalho, pediu para que o setor de bares e restaurantes se mantenha firme e disse que o governo federal está investindo mais na criação de empregos. Vamos ouvir. Acredito que nós tenhamos evitado a perda de muitos empregos. apresentou-se o auxílio emergencial por três meses, já prorrogamos mais dois, acaba esse mês e nós pretendemos prorrogar, pretendemos até o final do ano, não com esse valor que está aí. E aqui eu louvo a determinação, o empenho, a dedicação dos senhores em buscar meios para que não se feche de forma definitiva o setor de vocês. No mês de julho agora o Cagede disse que entre demitidos e admitidos tivemos um saldo de 130 mil, isso é muito bom, em parte impulsionado pelo auxílio emergencial, sabemos isso. E nós estamos investindo sim, mais em criação de empregos, que esse emprego é o melhor projeto social que podemos ter. Casa Verde e Amarela, este é um novo programa habitacional lançado pelo governo federal e que vai atender mais de 1 milhão e 600 mil famílias de baixa renda. Para essa parte da população, os juros serão os menores da história, até 4,5% ao ano. A medida provisória que marca a reformulação do programa de habitação do governo federal foi assinada neste evento no Palácio do Planalto. O novo programa habitacional se chama agora Casa Verde e Amarela e conta com duas frentes. A primeira é a regularização de imóveis para cerca de 140 mil famílias de baixa renda com a reforma das moradias. Há um fundo que é o Fundo de Desenvolvimento Social. Esse fundo tinha recursos que não estavam sendo utilizados, cerca de 500 milhões de reais. E os bancos se dispuseram a fazer uma doação das suas cotas desse fundo para poder fazer frente ao programa de regularização fundiária. A segunda frente do Casa Verde e Amarela é a construção de novas unidades. A meta do governo é permitir que mais brasileiros tenham acesso à casa própria. Com o custo dos agentes financeiros reduzido, vão poder ser construídas mais 350 mil moradias. E em quatro anos, 1 milhão e 600 mil famílias de baixa renda devem ser beneficiadas. Todas as linhas que a caixa estiver, nós seremos o banco com as menores taxas. O governo também quer dar segurança e tranquilidade a cerca de 500 mil mutuários da faixa 1 que estão com as prestações atrasadas e elabora um plano para a renegociação das dívidas. Assim que retomarmos a normalidade após o processo de pandemia, faremos um grande mutirão no Brasil para que elas tenham a segurança do seu lar. Eu tenho pouco a acrescentar. Apenas cumprimentar os ministros que trabalham encassadamente nessa questão, bem como o nosso parlamento, que agora recebe essa medida provisória e a aprovará com toda certeza e, se for o caso, farão aperfeiçoamentos. E já como parte do programa Casa Verde e Amarela, o governo federal autorizou a retomada de obras paralisadas em Alagoas e no Pará. Mais de duas mil famílias vão ser atendidas com a conclusão das casas nos dois estados. Em Maceió, foi autorizada a construção de 2.160 imóveis dos residenciais Mário Peixoto Costa I e II e Vilas do Mundau. Além de garantir casa própria a quem mais precisa, as obras vão gerar 7 mil empregos diretos e indiretos e levar urbanização a uma área degradada da capital alagoana. O ministro Rogério Marinho também autorizou o envio de quase 18 milhões de reais para finalizar 274 unidades habitacionais do residencial Cristo Vive, em Tucuruí, no Pará. O que nós estamos fazendo é enfrentando o problema. O que nós estamos fazendo é tentando equacionar o problema, é não varrendo o problema para debaixo do tapete. O Brasil já alcançou mais de 2,8 milhões de pessoas recuperadas da Covid-19. Em relação aos óbitos, são mais de 116 mil mortes por coronavírus. Nessa terça-feira, o Ministério da Saúde detalhou as ações para garantir os estoques de medicamentos usados para intubação de pacientes. Para que não faltem medicamentos para intubação de pacientes com Covid-19, o Ministério da Saúde adotou um sistema administrativo de requisições que permite a compra dos remédios pelos estados e municípios. Por esse sistema, já foram distribuídos 4 milhões de unidades de medicamentos como sedativos e analgésicos necessários nesse procedimento em todas as regiões do país, segundo o Ministério. Outra medida adotada foi a compra de medicamentos do Uruguai. Além disso, o Ministério faz o monitoramento integrado com os estados e com a indústria que produz os remédios e destaca que a responsabilidade de fazer o controle desses insumos é dos gestores locais. É importante para os gestores de saúde, inclusive das unidades, especialmente a equipe médica que vai manusear os anestesiologistas, que eles façam gestão do medicamento. Se eu não tenho um, vou utilizar o outro, claro, dentro da segurança medicamentosa com foco na segurança do paciente. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nesse mês de agosto, os estados de Minas Gerais, São Paulo e Paraná foram os que mais adquiriram medicamentos. E uma parceria da Anvisa com as indústrias pretende dar mais transparência aos estoques dos remédios para a intubação. As empresas devem informar a agência sobre a fabricação, importação e distribuição dos medicamentos. A partir dos dados que são ofertados, mais os dados do Estado, é que é possível avaliar se o Estado tem abastecido ou não. Foi sancionada a medida provisória que altera a lei dos portos e promove aí uma mini-reforma na legislação. A lei traz regras mais flexíveis para o funcionamento dos portos e mais proteção aos trabalhadores durante a pandemia. A medida provisória foi editada em abril pelo governo e aprovada em julho pelo Congresso Nacional. A nova lei dos portos chega no momento certo quando os terminais públicos vêm registrando alta no volume de carga. Segundo o governo, somente no primeiro semestre deste ano houve um aumento de 6,6% na movimentação portuária em relação ao ano passado. A modernização do setor pretende atrair mais investimentos estrangeiros ao país. Isso melhorou o resultado de todos os portos que davam prejuízo e passaram a dar lucro. Por exemplo, nós tivemos crescimentos importantes no porto de Santos, no porto de Paranaguá, no porto de Suape, no porto de Fortaleza, no porto de Ceará. Então, a decisão de profissionais da gestão foi fundamental para impulsionar o resultado. Hoje, os portos particulares movimentam quase o dobro de carga em relação aos terminais públicos. De olho neste mercado, os contratos de arrendamento passam a ser mais flexíveis. Haverá dispensa de licitação quando houver, por exemplo, apenas um interessado na exploração. A lei também tornou possível o aluguel temporário de áreas e instalações portuárias. A ideia é reduzir a ociosidade e gerar aumento de receita. E durante a pandemia, a lei de portos deve trazer mais segurança aos trabalhadores, afastando aqueles em situação de risco, com o direito de receber indenização por mês de 70% da média salarial dos últimos seis meses. Trazendo mais modernidade para a questão da relação capital-trabalho dentro do porto. Isso foi fundamental para garantir o funcionamento dos portos, para suportar uma safra recorde, que é o empenho do Ministério da Agricultura, da ministra Tereza, em promover esse aumento, essa expansão das nossas fronteiras agrícolas e o aumento da produtividade, sobretudo, e também do setor mineral, que também teve um bom resultado no primeiro semestre. O Brasil em Dia termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia aqui na TV Brasil. Uma ótima quarta-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Legenda Adriana Zanotto